Aviso, essa é uma versão livre, não baseada na letra original da canção. Scrub é um cara tipo Vaspe, um vagabundo sustentado pelos pais. Ele sempre pensa que ele é o tal, mas ele é um cara de pau. Não, as garotas dizem Não, não quero encontrar com você, não. Nem quero seu telefone, não. Não vou perder meu tempo com você. Não sei, não quero um Scrub. Scrub é um cara sustentado pelos pais. Ele já passou da idade, sem maturidade, querendo encostar em mim. Não, não quero um Scrub. Scrub é um cara sustentado pelos pais. Ele já passou da idade, sem maturidade, querendo encostar em mim. Scrub é um cara que gabado que não tem. Coitadinho, ele pensa que me tem. O meu visual é luxo, dele é lixo. Alguém avisa pra esse cara, ele não é ninguém. Não, as garotas dizem Não, não quero encontrar com você. Não, não quero seu telefone. Não, não vou perder meu tempo com você. Não, não quero um Scrub. Scrub é um cara sustentado pelos pais. Ele já passou da idade, sem maturidade, querendo encostar em mim. Não, não quero um Scrub. Scrub é um cara sustentado pelos pais. Ele já passou da idade, sem maturidade, querendo encostar em mim. Se você não tem carro, é sim, mano, você é um Scrub. Se vive com a mama, é sim, mano, você é um Scrub. Se você não mostra seu amor, é sim, mano, você é um Scrub. Se quer sair, mas não tem dinheiro, você é um Scrub. Scrub. As mulheres não querem Scrub. 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 Oh, não, não. Oh, não, não. Scrub. Não, não quero um Scrub. Scrub é um cara sustentado pelos pais. Ele já passou da idade, sem maturidade, querendo encostar em mim. Não, não quero um Scrub. Scrub é um cara sustentado pelos pais. Ele já passou da idade, sem maturidade, querendo encostar em mim. Não, não quero um Scrub. Scrub é um cara sustentado pelos pais. Ele já passou da idade, sem maturidade, querendo encostar em mim. Não, não quero um Scrub. Scrub é um cara sustentado pelos pais. Ele já passou da idade, sem maturidade, querendo encostar em mim. Não, não quero um Scrub Scrub é um cara sustentado pelos pais Que já passou da idade sem maturidade Querendo encostar em mim Não, não quero um Scrub Scrub é um cara sustentado pelos pais Que já passou da idade sem maturidade Querendo encostar em mim Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!